Toda a minha história eu acho uma saída O resino 08 sem um copo Sento no sofá e fumo sem um copo Gramas e granas, voltou com um copo cheio de lama Tô dando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mira na porta do estúdio Eu torro mais que um telescópio, um caro ou um charuto E pra esses merdas que falam que meu fono é sujo Eu digo nunca fui de ouvir opinião do sujo Mas no meu caminho eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinheiro, meu dinheiro eu te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho eu só tô querendo paz Acordo e bolo com encontros lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre eu só faço justi E se não vale meu dinheiro eu nem te esgusto Desculpa minha história eu acho uma saída Dividindo a peça com meus putos E se não vale meu dinheiro eu nem te esgura Já tá meu amor uma falta uma careida Oh Yeah 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 Rádıyla eu não tem um marido meu Medicare Desculpa minha história eu não tenho uma saída Oh Yeah 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 Tá meu amor uma falta uma recaída Oh É ль Pra não tanto faz com tanto que a onda Bata junto com a lombra, pra minha cabeça Eu juro que eu vou me lombra, não importa o que aconteça Nada acontece a nós, Deus me proteja Eu vou espontar até que eles desapareçam Eu vou me lombra, não importa o que aconteça